Música Mais uma vez estamos juntos para um tempo pequeno de alento, de refrigério, mas o que eu quero plantar no seu coração é para durar para sempre. Porque quando eu coloco a palavra de Deus na sua vida, o meu coração tem a certeza, não apenas daquilo que Deus tem para você, mas daquilo que Ele vai fazer na sua vida de uma maneira muito intensa. Nós estamos vivendo esses dias que antecedem as eleições, ao andar pelas ruas, ao assistir mesmo a rede super, ao ouvir os rádios, você sempre tem aquele momento da propaganda eleitoral gratuita, e os rostinhos apresentam ali candidatos a vereador, candidatos a prefeito. Eu não sei como está aí na sua cidade, mas aqui em Belo Horizonte estamos vivendo assim, somos bombardeados constantemente, o dia todo, por causa das eleições. É verdade que dentro de alguns dias nós vamos exercer o nosso direito de voto, vamos fazer a nossa escolha e durante um tempo a campanha termina, mas nós temos que buscar agora como fazer. Sabe, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que Deus se importa não apenas com o indivíduo, Deus se importa com tudo aquilo que toca o ser humano, Deus se importa onde ele mora, Deus se importa com aquilo que ele come, Deus se importa com aquilo que ele veste, não existe absolutamente nada que esteja fora do controle dele. E Deus se importa com o bem-estar da cidade, Deus se importa com o bem-estar da cidade. Hoje eu quero ler para você um episódio de uma cidade, uma cidade belíssima, uma cidade que brota aqui na Bíblia assim linda, mas que o povo era um povo triste, melancólico, um povo assim decepcionado, não sei se é assim na sua cidade. Mas eu quero ler em Segundo Reis, capítulo 2, a partir do verso 19. O que eu vou ler pode ser o quadro da sua cidade, mas que está aqui na Bíblia. Diz assim a palavra. Os homens da cidade disseram a Eliseu, Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéreo. Ele disse, Trazei-me um prato novo e ponde nele sal, e lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, Assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederada em morte nem esterilidade. Ficaram, pois, as saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Preste atenção. Eliseu era profeta, como eu sou profeta. Eu estou aqui profetizando vida para você. E Eliseu chega em uma cidade, e quando ele olha a cidade, a beleza da cidade, ele olha a cidade física, as avenidas, as casas, mas ele olha para o povo. E o povo diz assim, Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor, porém as águas são más e a terra é estéreo. Ou seja, não adiantava a beleza da cidade. A cidade era bem situada, lindíssima. O clima, sabe, tudo belo, o rio, tudo. Mas o povo era triste. O semblante deles era aquele semblante descaído. E eles olham para o profeta e dizem, olha, a cidade é belíssima, mas nós não somos, somos infelizes. Naquele instante, Eliseu estava ali como homem de Deus. E diz aqui o texto, Eliseu no verso 20 diz, Trazei-me um prato novo e pôndi nele sal. Então é interessante, o povo falando que a cidade era bonita, mas o povo vivendo assim, Eliseu pede algo, eu quero um prato novo. Prato novo, põe nele sal. Prato novo, trazem aquele prato novo, colocam o sal e diz aqui o texto que Eliseu vai até o manancial das águas. E chega ali com aquele prato novo e o sal e derrama o sal no manancial. E ele traz uma palavra profética dizendo assim, Assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, já não procederada em morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. O que fez Eliseu? Eliseu não recriminou os habitantes da cidade. O povo era triste, porque as águas eram más. As águas eram abortivas, ou seja, em outras palavras, tudo aquilo que eles plantavam. Havia expectativa que iam colher, mas os frutos caíam antes de amadurecer. Ou seja, as coisas apodreciam antes. Por causa disso, o povo era triste, os sonhos não se concretizavam. O que adiantava viver numa cidade tão bem construída, mas o povo, angustiado, triste? Quantas cidades são assim nos dias de hoje? Cidades belíssimas, mas o povo é triste. O povo não tem paz. Há uma intranquilidade, há um medo. Há tanta confusão, tanta discórdia. Quantos lares desfeitos. Vendo os jovens mergulhando de uma forma tão absurda nas drogas. As meninas procurando o prazer de se imprimir na prostituição. Jovens bebendo, ó, anciãos que deviam ser um referencial, sendo muitas vezes tão estúpidos. O que adianta viver assim? Enquanto o manancial não for purificado, as águas da cidade sempre vão estar contaminadas. Enquanto o manancial, que é o nosso próprio coração, não for purificado. Enquanto o manancial não receber esse sal. Por isso que ele pediu, traga um prato novo. Eu estou orando para que realmente, seja na minha cidade, na sua, haja um prato novo. Para que tenhamos realmente assim, uma maneira nova. Uma maneira assim, bonita. Não de fazer política simplesmente, mas de administrar. Uma maneira assim, tão bonita de sal. Por isso que Jesus olhou para os seus discípulos e ele disse, Vocês é que são sal. É vocês que vão fazer diferença. É vocês que são sal. O modo de vocês viverem. O modo de testemunhar, o modo de andar, o modo de vestir. O modo de criar em família. E isso é para impactar. Porque o sal provoca sede. As pessoas vendo como vocês vivem, eles vão querer viver o que você vive. É isso que acontece. Sabe, assim também, nesses dias. É um dia de você, você que já tem o temor do Senhor. E você poder realmente ser o sal. E fazer isso. Nós vamos ter um manancial agora, não é assim? Na prefeitura, o prefeito. Vamos ter na Câmara dos Vereadores. Mas que vocês possam fazer escolhas. Não de qualquer maneira. Nada de vantagem. Já vou ganhar uma dentadura. Vou ganhar óculos. Ah, vai internar meu filho. Não é nada disso. Mas que você tenha esse temor do Senhor. E a palavra diz aqui, quando Eliseu cumpriu esse propósito. As águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. Tudo que Deus faz é para permanecer. Tudo que Ele faz é para durar para sempre. Aproveite esse tempo. Aproveite essa oportunidade que Deus vai dar a você. De eleger o prefeito da sua cidade e os vereadores. Tenha. Não vá de qualquer maneira. Procure. Avalie. Pense. Ore. Mas acima de tudo. Seja você este sal. O sal que realmente venha salgar. O sal que venha fazer diferença. O sal que venha produzir sede. A sede de Deus. Para que aquilo que aconteceu nessa cidade. Possa também acontecer na sua cidade. Tempos de refrigério. Tempos abençoadores. Tempos divinos. Pela presença do Senhor. O nosso grande e tão maravilhoso Deus. Que Ele continue te fortalecendo. Te abençoando. Te ajudando. E nosso telefone está aí. Para que você possa ligar para nós. Qualquer horário. Às 24 horas. Estamos prontos para ouvir você. E orar por você. 3, 4, 2, 9, 9, 5, 50. E amanhã. Se Deus quiser. Eu quero voltar nesse mesmo canal e horário. Para continuar profetizando vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém.